Se quiser bater um papo, perguntar pra onde a gente foi no carnaval. Eu achei que eu ia, talvez, animar por algum motivo, assim. E no segundo dia eu percebi que era melhor ir pro mato. Vamos lá, gente, vamos lá. Ana, Clara. Eu fiquei no Rio. Aham. Nível hard. Eu fui pra Grande Matão. Foi? É. Exato. Tá por cair, bloco. Líter até agora. O Lula interrompeu a folga de carnaval na Bahia. E foi até São Sebastião. E, obviamente, a comparação com Bolsonaro foi imediata. Porque no Réveillon de 2021 pra 2022, o então presidente estava de folga em Santa Catarina. E não quis interromper o descanso pra ir pra Bahia. Onde mais de 400 mil pessoas estavam afetadas pelas chuvas naquela ocasião. Então, é uma mudança, como diz o nome. É uma mudança climática. E a gente não tá entendendo isso, como diríamos aqui em São Paulo. É uma mudança que veio pra ficar. E a pergunta é, como você se prepara pra algo que você nunca viu? Porque essa chuva que aconteceu no litoral norte de São Paulo, ela jamais foi vista. Quando você tem uma chuva muito forte em rio, você precisa que esse rio tenha braços pra que essa chuva se dissipe de certa forma e diminua a chance de enchente naquela área próxima. No caso desses rios, essa chuva foi, no caso desses rios em Barra do Saí, como houve a canalização do rio, você não tinha mais uma várzea pra que isso se dissipasse também. Mas o que tá acontecendo? As pessoas não sabem o que foi o golpe militar, não sabem o que foi a ditadura. Eles não leram? Não leram a gente? Não leram Feliz do Velho, Cirquiz, Gabeira? O que os livros escolares falam desse perigo? Tudo bem que existe na Academia de Agulhas Negras lá um panfleto muito parecido com o panfleto que eles liam nos anos 60, 70, da ameaça comunista. Eu falei, eu acho que a gente não pode parar de escrever sobre isso, pelo visto é isso, exatamente como o povo judeu faz muito bem. Alguns milênios, quando outros povos de outros planetas forem exumar a nossa existência nesse planeta, ainda vai ter glitter. Vão ter duas coisas, glitter e as coisas que as pessoas estão usando no dente agora pro dente, como é que chama? As facetas, né? É, facetas, exato. Bom, agora que nós já fizemos o foro privilegiado, podemos começar a fazer o foro de Teresina.